Orquestra Graffiti Celebration Tour, 10 anos A maior estrutura autónoma de espetáculo do país Um dos maiores palcos móveis da Europa Uma equipa dinâmica com mais de 20 profissionais Recorde os temas musicais que marcaram as últimas 3 décadas E divirta-se ao som dos mais recentes e desnacionais e estrangeiros Viva uma experiência envolvente Entre performances artísticas Música, vídeo, dança e eventos especiais 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 Música, vídeo, dança e eventos especiais